E aí galera game, tudo em cima? Mito Game tá no ring para o segundo round da série de vídeos do Dragon Ball Z Budokai Tenkaishin 3. Ainda não tinha dado nome para o quadro, mas decidi batizá-lo agora de combos e hits. Caso não tenha visto o primeiro vídeo da série, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora, nesse segundo vídeo, trarei o Goku Super Saiyan 4, enfrentando o Super Baby 2 e mais dois Shadow Dragons. O Nuova Sheiron e o Omega Sheiron. Galera, irei fazer combos de até 153 hits. Mas, antes de iniciarmos o espetáculo, peço que dê um cruzado de direita no like. Comente o que você tá achando da série, o que esse game significa pra você e o que mais você quiser, beleza? Também, não se esqueça de estar compartilhando nas redes sociais, que é pro nosso canal crescer mais e mais. Então, sem mais conversa, vamos pro fight! Okio! Okio! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Por enquanto é isso pessoal, vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço e falou!